Olha que legal, já sei contar até dez Eu conto com as mãos, até com os dedos dos pés Vou daqui pra frente ou então em revés Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, quatro, dez Contando até dez Olha que legal, já sei contar até dez Eu conto com as mãos, até com os dedos dos pés Vou daqui pra frente ou então em revés Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, quatro, dez Contando até dez Se você quiser pode contar devagarinho Eu conto bem alto, você conta bem baixinho Mas o importante é todo mundo contar até dez Se você quiser pode contar devagarinho Eu conto bem alto, você conta bem baixinho Mas o importante é todo mundo contar até dez Contando até dez Vamos lá, hein? Conta comigo, agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Contando até dez Contando até dez Contando até dez